Noto o nome da porra do trem, caralho, que nóis tá na pista Vamos fazer mais e falar menos Tô com a mente muito talento nessa porra, caralho E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão E de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão, e de Breno faz ser um cartão Tudo pode acontecer Me lança pra bafora Piranha pra comer Me lança pra bafora E as piranha pra comer Me lança pra bafora Piranha pra comer Me lança pra bafora Piranha pra comer Nunca te prometi a nada Sempre falei a verdade Saber que era cachorro Eu gostava da sacanagem Tu me conheceu assim Tá achando que eu vou mudar Espera sentando Que em pé cê vai cansar Então senta Espera sentando Que em pé cê vai cansar Toma pica pica Toma a noite inteira Ela vai tomar Toma pica pica Toma a noite inteira Ela vai tomar caralho Espera sentando Que em pé cê vai cansar Espera sentando Que em pé cê vai cansar Na frente do paredão É limpinha, não fica soltinha Na frente do baridão, é limpinha, não fica soltinha Obrigado Sou colocadão na teca, botadinha na xeriquinha Sou colocadão na teca, botadinha na xeriquinha Sou colocadão na teca, botadinha na xeriquinha Oi, na frente do baridão, é limpinha, não fica soltinha Na frente do baridão, é limpinha, não fica soltinha Só colocado na teca, bota já na xerequinha Só colocado na teca, bota já na xerequinha Toma pica-pica, toma a noite inteira, ela vai tomar Toma pica-pica, toma a noite inteira, ela vai tomar caralho Espera senta no que em pé, cê vai cansar Espera senta no que em pé, cê vai cansar Se tu não tá ligado, vem pegar visão Ele é o mais bravo, é o DJ Breno Paixão